Fala galera, tudo bem? Hoje eu não quero mostrar pra vocês coisas antigas, nem videogames e nem lugares. Eu quero falar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Você já parou pra pensar quanto tempo de vida você ainda tem? Eu, por exemplo, estou quase a completar 40 anos. Se eu durar aí até os 70 anos mais ou menos, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Ou seja, já passei da metade dela. Falta apenas uns 30 anos, ou menos. Deus quiser, falta mais. Quem sabe eu chego às 80, 90. E você, já parou pra pensar o que você já fez durante a sua vida? Eu estou com quase 40 anos. Eu guardo uma água de alguém? Eu estou amando as pessoas? O que eu quero pra minha vida? O que eu quero pra vida das pessoas da minha família que estão à minha volta? Pense bem. A vida às vezes passa assim. Por um segundo. Eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo que eu tenho guardado há muito tempo no meu celular. E eu vou postar pra vocês agora, pra vocês refletirem. Nós refletirmos sobre as nossas vidas. Mamãe, você vai ver aqui em dia eu vou crescer e tudo vai ficar diferente. Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco a deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena.